Mano, eu me lembro por quantas de muitas vezes eu chorei E olha que não foram poucas as lágrimas de sofrimento que enxuguei Onde me perguntava onde foi que eu tinha errado Se um dia eu ainda iria encontrar a minha felicidade Preencher aquele vazio que estava aqui no meu coração Foi quando um certo dia, mano, eu tomei a minha decisão E de joelhos humildemente eu pedi pra Deus em uma simples oração Estava perdido, não tinha mais amigos Aqueles manos que eu colava me deram perdido Só porque eu disse que estava querendo mudar Sair daquela vida e pedir pra Deus mudar Foi pro encontro, foi lá que tudo começou E aquela carga negativa Deus aproveitou Já conseguiu sorrir, testemunha e contar Pra você, mano, que Deus conseguiu me libertar Ele me mudou e quer mudar você A sua história, mano, você só precisa crer Você é um vencedor e ele quer te usar Ele faz o impossível pra você testemunhar Ele me mudou e quer mudar você A sua história, mano, você só precisa crer Você é um vencedor e ele quer te usar Ele faz o impossível pra você testemunhar Mudou a minha vida, mudou a minha história Passado de fracasso se apagou da memória E quantas vezes, mesmo tendo caído Mas todo seu amor sempre esteve comigo No momento da dor me abraçou E quando estava batido me consolou Quantas vezes meu cita na rua passei Respostas humanas não encontrei É mais que uma canção, é mais que emoção Abra seu coração e vem com nós, irmão Eu caminhei no vale da sombra da morte Mas o meu Senhor mudou a minha sorte E tô ligado que você pode ser vencedor Venha de perto conhecer o grande amor Ele me mudou e quer mudar você É a sua história, mano, você só precisa crer Você é um vencedor e ele quer te usar Ele faz o impossível pra você testemunhar Ele me mudou e quer mudar você Sua história, mano, você só precisa crer Você é um vencedor e ele quer te usar Ele faz o impossível pra você testemunhar Ele me mudou e quer mudar você Você é um vencedor e ele quer te usar Ele me mudou e quer mudar você Você é um vencedor e ele quer te usar Você é um vencedor e ele quer te usar